Patricinha, cara de safada Patricinha, cara de safada Veio de Alphaville Pra dar pulso quebrada Patricinha, cara de safada Veio de Alphaville Pra dar pulso quebrada Veio de Alphaville Pra dar pulso quebrada Veio de Alphaville Pra dar pulso quebrada Aquilo doido, sabe o que ela tá fazendo? Sabe o que ela tá falando pra ela? Ela tá mal animadona dançando, subindo, velho Sabe o que ela tá falando? Desce, Patricinha Sobe, Patricinha Desce, Patricinha Saiu do condomínio Pra vim dar pro Zé Broguinha Saiu do condomínio Pra sentar pro Zé Broguinha Saiu do condomínio Pra sentar pro Zé Broguinha Desce, Patricinha Sobe, Patricinha Desce, Patricinha Sobe, Patricinha Saiu do condomão Parou o beat porque é, viado? Patricinha, cara de safada Patricinha, cara de safada Veio de Alphaville Pa' dar pus quebrada Patricinha, cara de safada Patricinha, cara de safada Veio de Alphaville Pa' dar pus quebrada Veio de Alphaville Pa' dar pus quebrada Veio de Alphaville Pa' dar pus quebrada Aquilo doido, sabe o que ela tá fazendo? Sabe o que ela tá falando pra ela? Ela tá mal animadona, dançando, subindo, velho Sabe o que ela tá falando? Desce, Patricinha Sobe, Patricinha Desce, Patricinha Sobe, Patricinha Saiu do condomínio Pa' vim dar pus é droguinha Saiu do condomínio Pa' sentar pus é droguinha Saiu do condomínio Pa' sentar pus é droguinha Desce, Patricinha Sobe, Patricinha Desce, Patricinha Sobe, Patricinha Saiu do condomínio Parou o beat porque é, viado? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto